Bom, a ideia surgiu porque falta um mês para o início da Super Turnê E eu queria comemorar isso de uma forma mais íntima Então é como se fosse um aquecimento Aí a gente vai passar os avisos e tal Abaixou a luz de plateia A gente vai ter uma introdução de voz da Vivian falando Senhoras e senhores, recebam na sala São Paulo, Jão Eu sempre gosto de fazer esses momentos em que a gente se encontra de uma forma mais cara a cara ali E principalmente dessa forma, sabe, num lugar como esse, acho que é mais especial Eu soube Fica a Diolinique Pra que provavelmente eu vou falar em quase todas as músicas Eu tô um pouco confuso, o que eu vou fazer com as músicas um pouquinho mais agitadas? Como que eu lido com elas? Caralho, olha como eu tô Que delícia, que saudade Amo você, obrigado 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 Obrigado